Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Professor Evano e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da vida de Thomas Martin Lawrence. Você conhece sobre ele? Se não, fica comigo nesse vídeo aqui. Gente, o físico-químico Thomas Martin Lawrence nasceu no dia 26 de outubro de 1874 em Prattford, uma cidade no norte da Inglaterra. Ele era o segundo filho do reverendo E.P. Lawrence, ministro da Igreja Wesleyana em Houdershort, de 1892 a 1919. Lawrence estudou química na Central Technical College em Londres, onde trabalhou por 17 anos como assistente de Henry Edward Armstrong, um químico inglês que trabalhava muito a química orgânica e o comportamento iônico das soluções aquosas. Fato esse que vai ser importante para Lawrence no futuro. Em 1898, Lawrence estudou e comprovou experimentalmente o fenômeno que ele chamou de muta-rotação. A muta-rotação é um fenômeno que refere-se ao processo local compostos a números cíclicos em água podem se abrir, passando por uma fase intermediária acíclica e retornando para a fase cíclica. Consiste na mudança gradativa da rotação ótica até um ponto de equilíbrio, de forma que em solução existe o equilíbrio entre os compostos a números cíclicos, alfa e beta. Como eu sei que você não entendeu totalmente, prometo fazer um vídeo explicando a muta-rotação, mas saiba que ele é um termo que foi criado por Lawrence em 1898. Em 1904, Lawrence se casa com a filha do reverendo C. Locke e com ela vai ter dois filhos e uma filha. Em 1906, no Anderson Training College, ele começa a lecionar química. Em 1903, ele se tornou chefe do Departamento de Química da Escola de Medicina do Hospital Guy. E um ano depois, em 1914, ele foi membro da Royal Society, que é a comunidade científica inglesa das mais influentes que nós temos no mundo. Em 1920, ele se tornou o primeiro professor a ter um cargo, uma cadeira permanente, na disciplina de Físico e Química da Universidade de Cambridge. Então, a gente vê que o Lawrence foi assim, progredindo na sua carreira. Mas antes dele chegar a esse ponto, aconteceu o quê? A Primeira Guerra Mundial, tá? E durante e após a Primeira Guerra Mundial, o Lawrence atuou como diretor de enchimento de bombas, ele trabalhou para o Comitê de Guerra de Trincheiras, trabalhou para o Comitê de Guerra Química e de Artilharia. E por esse serviço, ele foi eleito e premiado com a Ordem do Império Britânico, tá? E a Ordem dos Santos, Maurícios e Lásio. Foram premiações que o Lawrence recebeu por atuar na Primeira Guerra Mundial, né? Nesses comitês aí que trabalhavam aí armas químicas, trabalhavam táticas para que os ingleses saíssem vencendo aí na Primeira Guerra Mundial. Gente, chegamos agora na década de 20. Então, de 1920 em diante, a comunidade científica, ela estava se preocupando em trazer uma definição abrangente para ácidos e bases. Pois a definição que existia até então era de arremio. Só que a definição de arremio de ácido e bases, ela se limitava a soluções aquosas. Então, o que é um ácido quando ele não está em meio aquoso? Então, era uma questão que os cientistas, eles trabalhavam, trabalhavam vários trabalhos, foi publicado. E também, Broster, um outro cientista aí, com o Lawrence, que é o que a gente está vendo nessa aula, e eles publicaram a teoria ácido-base dele, que é por essa razão que eles são conhecidos no Brasil, através da teoria ácido-base de Broster-Lawes. E a gente vai ver um pouquinho do que vem a ser a definição de ácido e base para esses dois grandes cientistas aí. Então, em 1923, Lawrence vai desenvolver a sua teoria mais importante, simultaneamente com um químico dinamarquês, Jonas Nicolau Broster. Então, o Carlos desenvolveu de forma independente um conceito novo aí para ácido e base. O Lawrence vai publicar o seu artigo, que tinha o tema em português, a exclusividade do hidrogênio. Essa teoria é a base devido os dois cientistas publicarem em locais diferentes, mas trazendo basicamente a mesma definição de ácido e base. Ela passou a ser chamada de teoria ácido-base de Broster-Lawes, pegando aí o nome dos dois grandes cientistas. Então, um ácido vai ser definido como uma espécie que cede o H+. E a base vai ser a espécie que recebe o H+. Vamos ver um exemplo sobre isso. A gente tem a reação aí, que chama HCl mais água, que vai formar o H3O+, mais o Cl-. Neste caso, o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, ele atua como ácido de Broster e Lolle, porque ele doa um H+, para a água. E a água, por receber o H+, ela é, assim, uma base de Broster-Lawes. Beleza? Agora, olha uma coisa interessante. A teoria de Broster-Lawes, a definição de ácido e base era um pouco relativa, dependendo da reação. Por exemplo, se a gente pegar a reação inversa, vamos inverter essa reação aí. A gente tem agora o H3O+, que é o hidrone, mais o Cl, está formando o HCl e a água. Neste caso, quem tem capacidade de ceder, de doar o H+, é o H3O+, que é o hidrone. Então, o hidrone, ele se comporta agora como um ácido. Ele cede o H+, para o Cl-. Com isso, ele vai formar o HCl. Então, como ele cede, ele é agora um ácido de Broster-Lawes. E o Cl, como recebe, ele é considerado agora uma base. Então, olha só, a definição de ácido e base, ela vai ser um pouquinho mais relativa, vai depender de cada tipo de reação química que a gente tem. Então, essa foi as ideias aí de Broster-Lawes, a nova definição, assim, de ácido e base para esses dois cientistas. Infelizmente, Lawrence, ele vai falecer em 2 de outubro de novembro de 1936, em Cambridge, com 62 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho